Música Mas que cara chato, ele é mó estranho O que vocês querem? Entre naquele carro, vai ser pior pra você Ah, e o que vai me fazer entrar? Ah, e agora, vamos entrar no carro? Eu estou às suas ordens Como é seu nome? Blanca Hopper, senhor Blanca, você conhece um tal de Black, na faculdade de Gacha Life Mode? Eu conheço sim, senhor Então vamos começar aos poucos Primeiro vamos chegar na faculdade juntos E vamos dizer pra todo mundo que estamos juntos Eu já vi você falando com ele, mas queria ter certeza que era você Eu acho que ele gosta de você Então quando ele ver a pessoa que ele gosta com seu rival Ele vai morrer aos poucos Mas eu ainda quero matar ele por completo Ah, verdade, eu não Você que vai matar ele Entendeu o plano? Sim, senhor Farei o que o senhor quiser No dia seguinte O que será que aconteceu com a Blanca? Eu não sei Oi, meninas Blanca! Por que você sumiu de repente? Desculpa Eu tive algumas coisas para resolver e esqueci de avisar Eu fiquei preocupada Ah, meninas Eu quero mostrar pra vocês o meu namorado Prazer, meu nome é Ryuki E eu sou o namorado da Blanca Não é mesmo, Blanca? É sim Felicidades ao casal Olha só quem voltou Como foi sair sem permissão? Eu não sei do que você está falando Ah é? Quem foi que saiu sem permissão? Eu ainda não sei do que você está falando Aliás, aquele dia que nos conhecemos Iniciamos uma briga E não terminou Vamos terminar O que você está fazendo com minha namorada? O que que mentira? Vocês não são namorados Ah é? Quer que eu prove? Isso só pode ser brincadeira Não é brincadeira Eu e ele estamos namorando sim O que aconteceu, Black? Ficou calado do nada Blanca Sai daqui, garoto E por que deveria obedecer? Ok Vamos perguntar pra Blanca Se ela quer conversar com você Blanca, você quer conversar com ele? Porque eu conversaria com um idiota Não Eu não quero falar com esse idiota Você sabe por que ele ficou assim? Apenas ciúmes Ah tá No dia seguinte Ah é, seu remédio Por que você deu esse remédio pra ela? Porque ela está com dor de barriga Mas ela não disse nada disso Claro que ela não ia dizer pra qualquer pessoa Ela disse pro namorado dela Que sou eu aqui Vamos estudar na biblioteca, amor? Claro Isso não é normal Tem algo de errado E eu vou descobrir Cadê o seu brilho? Quando eu vim pra cá eu perdi o meu brilho E por que? Porque eu não queria vir pra cá Por que temos que ficar assim? Porque o Black pode aparecer a qualquer momento É bom ficar prevenido O que você está fazendo com ele, Clara? Oi, Léo Tudo bem? O que foi? O que foi? O que foi? Claro que eu gosto Claro que eu gosto Mas como amigo Deixa de ser falso, homem Você me ama mais do que amiga E eu sei disso Eu não sou besta, tá? Se você gosta de mim Eu também gosto de você Casal, bandi e companhia Vamos nos casar Ter três filhos Três peixes Sete cavalos Nove jabotins Três gatos E dezesseis cachorros Eu acho que estou esquecendo de alguma coisa Ah, um homie se chama Oswaldo Isso é sério que você gosta de mim? Óbvio que é, meu namorado Gente, pelo amor de Deus Eu estou ficando sem ar Tá vendo, Léo? Sai O que? Eu? É você que tem que sair É, tá bom Vamos conversar um pouco Eu sei muito bem que a Clara Quer ficar comigo Mas eu não quero Toma, sua idiota Ah, eu estou morrendo de saudade da minha rainha Ela me deixou cruelmente Eu pensei que a gente ia se casar e ter trinta e dois filhos Mas não foi bem assim Oi, gente O que foi, Magrelo? Enfim Cês não tão achando a Blanca meio estranha, não? Eu estou Ela não tá mais falando comigo e com a Clara Eu não percebi nada Você mal falou com elas, hein? Doente Cala sua boca, Black Blanca Ela tem uma missão pra você Qual, senhor? Quero que você mate o Black Mas por que o senhor mesmo não mata? Simples Porque eu não quero ser preso Então eu vou ser presa em seu lugar? Cala a boca Só faça o que eu mando Sim, senhor Enfim, eu conheço bem a minha amiga E eu sei que tem alguma coisa errada aí E também não confio naquele namorado dela Ué, eu sempre pensei que a Blanca fosse antirromântica Você nem conhece ela direito, Zen O namorado dela é o Ryuki Yamana Ele mudou o visual Eu sabia Eu tava até estranhando Eu sei Por isso que temos que tirar a Blanca de perto dele Ele é perigoso Mas sempre que eu chego perto dela Ele tá lá Ele é louco Um doente Ele fez muito mal pra você, né, maninho? Deixa de ser falsa, mulher Eu marquei uma conversa com ele E eu vou Você ficou maluco, seu doido? Não se preocupe Seu irmão tem coragem Olha quem diz Quando é criança E tinha medo de mosca E daí? Eu já cresci? Continua o mesmo bocão Cadê esse idiota? Ah, olá O que deseja? Continua Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti